Olá, esse é mais um programa da OAB Blumenau que busca dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelas diferentes comissões aqui da subseção. Hoje vamos falar da Comissão de Segurança Pública. Estão conosco o coordenador doutor Rodrigo Novelli e o Manuel Vieira Júnior que faz parte dessa comissão e também é presidente do Fórum Municipal de Segurança Pública de Blumenau. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Alexandre. É sempre um prazer. Tudo bem, doutor? Obrigado. Doutor Rodrigo, vamos falar um pouquinho sobre as ações desenvolvidas por essa importante comissão. Lembrando que ela tem um foco interno bastante forte, focado nos advogados, mas também tem um foco externo bastante interessante com relação à comunidade. Exatamente. A função princípua da Comissão de Segurança Pública é fazer interlocução do advogado com os serviços de segurança pública, seja com relação à Polícia Militar, Polícia Civil ou até mesmo o DEAP, por exemplo. Agora, nós não podemos esquecer esse viés público que a OAB também deve ter com a sociedade. Então, a OAB também representa vários órgãos de segurança pública com relação à segurança social. Então, nós fazemos essa interlocução tanto para o advogado como também para a sociedade. E uma dessas interfaces com a comunidade é o próprio Fórum Municipal de Segurança Pública que o senhor preside. Exato. O Fórum Municipal de Segurança Pública é uma das cadeiras que é o ABT e é a Comissão de Segurança que indica. E a gente está indicado já há alguns anos e é a primeira recondução. A gente é presidente, estamos presidente. E são 43 entidades, na verdade, da Segurança Pública e também da Sociedade Civil, além de Consegue e a Consegue, traduzindo todas as deliberações que tem referente à Segurança Pública em Blumenau. E a gente faz essa interlocução para esses órgãos onde deveriam investir o dinheiro, onde seriam as demandas da sociedade, quando se vai para os consegues e tem mais criminalidade ou não, porque a Polícia Militar, Civil, enfim, está toda ali reunida também. E há uma grande presença da sociedade e também dos órgãos públicos, com as suas secretarias municipais e estaduais, referente também à Segurança Pública e também à questão da assistência social, que é uma derivação. A educação também está presente, porque tudo isso desemboca na Segurança Pública. Então, o Fórum hoje, com essa cadeira da UAB e com a presidência, a gente trabalha justamente nessa questão muito forte hoje da Segurança Pública. A Segurança Pública, ou talvez a insegurança pública, talvez seja uma das áreas mais sensíveis da população. A gente tem visto um crescente volume de criminalidade e, se não houver mobilização dos segmentos organizados, da sociedade, da própria comunidade, é difícil buscar os seus direitos. Exatamente. Blumenau, ela está na vanguarda da sociedade civil. Ela tem já alguns órgãos bem estruturados que combatem, até mesmo, por exemplo, cito a construção do complexo penitenciário. O presídio regional Blumenau já foi taxado pelo próprio governador, na época, Raimundo Colombo, como o prior presídio do Estado de Santa Catarina. E foi a sociedade civil organizada. Dentre elas, a UAB, que fez uma audiência pública aqui, na sede da UAB, inclusive, com presença de vários políticos, várias entidades sociais, que cobramos, por parte do Estado, uma resposta eficiente. E, a partir daí, houve o start para a construção do complexo, que já foi concluído com a primeira fase, que era penitenciária. Agora, a UAB continua cobrando a construção do presídio, do novo presídio, e do sistema semiaberto, para o completo fechamento do presídio regional Blumenau. Infelizmente, as coisas não andam na velocidade que se precisa, que se exige, mas as coisas vão, e, como eu citei antes, se não tiver pressão e mobilização da sociedade, as coisas não andam. E o Fórum trabalha também muito, porque, Blumenau, eu sempre falo que, no começo dos anos 2000, o presídio da General Osório era uma referência, e, em questão de 10 anos, virou a pior unidade prisional de Santa Catarina. É, exato. O que o doutor Rodrigo comentou realmente é bem próprio, porque, na época, fomos indicados, inclusive, pelo coordenador, para a gente acompanhar uma vistoria da Defensoria Pública. E, realmente, a vistoria foi, eu acho, um divisor de águas naquele momento, vindo com essa audiência pública que foi realizada aqui na UAB, que, a partir daí, se viu como era problemático e quais os problemas reais, verdadeiros que tinham no presídio regional de Blumenau, que foi, acredito, o pontapé inicial para toda essa mudança, que, como falasse, não é uma mudança rápida, mas é uma mudança. E, no Fórum, a gente também trabalha essa questão, o DEAP também tem uma cadeira, tem um assento, lá no Fórum Municipal de Segurança Pública, que a gente faz essa interlocução e esses pedidos também, diretamente com o representante, e vamos trabalhando essa questão. Também cito a questão dos grandes fóruns, que a gente realiza todo ano, esse ano também realizamos, e são mapeadas as situações, o Dr. Rodrigo foi um dos que fez as palestras sobre essa situação, e a gente mapeia os problemas, os principais, e esses problemas são remetidos para as secretarias municipais e estaduais, e também para as de segurança pública, indicando onde tem mais necessidade de ações sociais, educativas, de educação em si e também de segurança pública. Então, isso é muito importante, essa interlocução da UAB com o Fórum e com a comunidade e toda a sociedade organizada. Dr. Novelli, o senhor tem boas notícias, eu, pelo menos, a expectativa de uma notícia promissora com relação à construção do presídio ali dentro daquele complexo ali na região da Ponta Aguda, tão prometida e tão parada, só foi feita uma etapa até agora. Exatamente. O que foi repassado para a UAB é que na semana passada foi protocolado junto à Prefeitura, em Blumenau, um pedido de autorização dos alvarás municipais para a construção do novo presídio com 720 vagas. Então, assim que a Prefeitura der autorização com todos os alvarás, o Estado daria o start, o início, a terraplanagem e, como a construção dessa unidade é muito rápida, porque ela é feita em blocos, a previsão é que, se houver todos os alvarás em um curto espaço de tempo, até o final do ano ou início do ano, o presídio, o novo presídio, já estaria concluído. O Estado já sinalizou que tem os recursos ou que foi buscar financiamento para construir. O recurso para o presídio, novo presídio, já estaria assegurado. O problema é que não está assegurado ainda a construção do regime semiaberto. Então, o Estado cumpre parte do que prometeu para a UAB e para a sociedade, mas não cumpre tudo. Porque o que foi prometido à época é que até 2018, hoje, o presídio na General Osório seria fechado. E nós sabemos que, terminando 2018, na melhor hipótese possível, o presídio seria realocado, porém, a unidade do semiaberto ainda permaneceria lá na General Osório. Lembrando que é ano eleitoral e isso, por si só, já acaba, infelizmente, atrasando alguns processos. Eu queria que falassem, vocês também, se pudessem contribuir, falar um pouquinho da sinergia da Comissão de Segurança Pública com as outras mais de 30 comissões aqui da UAB. Bom, na verdade, nós, com o contato com o presidente da UAB e com o doutor Rodrigo, nós colocamos uma interlocução diretamente nas nossas reuniões, que são mensais do Fórum de Esporte de Segurança Pública. E essas reuniões, a gente decidiu que a UAB, com todas as suas comissões que tem, irão começar a interagir. Vamos começar com uma comissão, que é Vai à Escola, com essa comissão, para que interaja com todas as outras entidades que participam, porque todas têm os seus planos de ações, a CIB, CDL, as polícias. Então, a UAB colocaria vários advogados nessa condição para assessorar determinadas situações que a gente possa desenvolver a cidade, seja na educação, assistência social e também, principalmente, na segurança pública. Então, essa interação já está bem encaminhada e para os próximos 30, 60 dias, eu acredito que vai ser bem importante para o desenvolvimento debilumenal e da segurança pública. E dentro até própria da UAB, vários integrantes da Comissão de Segurança Pública participam de outras comissões também. Por exemplo, nós temos integrantes que pertencem à Comissão de Segurança, que participam também da Comissão UAB Vai à Escola, participando, por exemplo, no trato, na disciplina Direito Penal. Outros integrantes participam do Fórum Municipal, outros integrantes participam do Sistema de Moralidade, que participa do Observatório Municipal. Então, há uma sinergia com as outras comissões. Então, na verdade, essa sinergia é que acaba alavancando e colocando a UAB de Blumenau nessa posição de referência que ela é. Doutor Novelli, voltando agora para a questão interna que interessa ao advogado, os direitos dos profissionais do direito, eles são respeitados na relação com o sistema prisional, na relação com as forças policiais? Como é que o senhor avalia, sendo que a UAB também se preocupa muito em desenvolver algumas ações para fazer que esse dia a dia do trabalho dos advogados fique menos difícil? Bom, eu vou tentar explicar isso com um exemplo prático. Na construção do novo penitenciário em Blumenau, a sala da UAB, a sala dos advogados, quando nós entrávamos para aguardar o atendimento com os nossos clientes, nós ficávamos próximo à administração, ou seja, fora da unidade prisional. E muitas vezes o atendimento demorava um pouco. Então, conversando com a direção da unidade, nós resolvemos mudar a sala dos advogados. Tiramos da administração e passamos ela mais próximo à sala de atendimento. Então, isso reduz o tempo de atendimento do advogado, facilitando o trabalho dos agentes penitenciários e do advogado também, que não espera. Nós temos uma simbiose muito boa com os diretores das unidades prisionais. Por exemplo, nós conseguimos a garantia de vagas privativas para os advogados próximo às entradas das unidades. Agora também, já de primeira mão, posso passar, nós vamos conseguir uma vaga na delegacia, na central de polícia exclusiva para os advogados. O doutor Henrique, que é o delegado responsável, já sinalizou que isso será viável. Então, nós já estamos providenciando a delimitação, aonde ela será alocada. Então, essa simbiose entre os gestores das unidades de segurança e a OAB, isso é respeitado. Certos pontos, certas situações pontuais, pode até existir, mas isso, sempre que chega o conhecimento da OAB, a OAB vai, intervém e tenta respeitar sempre ao máximo as prerrogativas dos advogados, conforme preceitou a lei. Para finalizar, lembrando que essa comissão é aberta a todos os advogados, em especial os advogados mais novos que estão começando na profissão, que querem entender um pouquinho, eles podem participar. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco dessa abertura da comissão para todos os profissionais que queiram participar. Bom, a comissão, ela é totalmente aberta. Quem quiser fazer parte da comissão, é só comparecer às reuniões que nós agendamos previamente. Essa convocação para as reuniões, ela acontece através das mídias sociais, é disparado o e-mail oficial aqui da OAB, e o advogado, simplesmente comparecendo, ele já parte para a integração da comissão. Nós também temos, por exemplo, listas de advogados para atendimento junto ao Juizado Especial, que basta uma inscrição no site aqui da subseção. Então, é muito fácil se inscrever, ou pelo site, ou participando de uma reunião, a pessoa já compõe a comissão. Maravilha. Doutor Manuel, doutor Rodrigo, obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho desenvolvido. Muito obrigado, Alexandre, estamos sempre à disposição. Obrigado pela oportunidade. Pois é, essa é mais uma comissão da OAB Blumenau. Um grande abraço, até a próxima. Um grande abraço, O que é isso?